E aí galera, eu sou o Jarderson e bem-vindo a mais um vídeo! Então galera, como vocês podem ver, já estou aqui na garagem e vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o meu carro. Uma olhada na pancada que eu dei aqui pra entrar no portão. Que merda! Pra quem não sabe, tem um poste ali na frente da casa, tem que fazer uma curva pra entrar aqui dentro. E aqui também tem um poste. Um poste não, uma... Não sei como eu posso explicar. Negócio do portão aqui, acabe batendo ali. Mas eu acho que isso não deve ficar tão caro pra fazer, entendeu? Eu acho que eu vou subir ali em cima e já vou mandar fazer. Já vou aproveitar e fazer outras coisas. Eu já acordei meio tarde, sabe? E lá eu vejo o que eu faço, entendeu? Galera, eu vou passar hoje lá no centro que eu tenho que fazer algumas coisas, pagar algumas coisas aí. Que eu sei que eu tô aí machucado, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que dirigir, né? Por causa que só eu e minha mãe aqui dentro de casa, né? E eu tenho que fazer a maioria das coisas aqui. Então galera, eu vou passar ali, tirar o dinheiro e já volto, tá? E aí galera, voltei aqui, hein? Fui lá, já busquei o dinheiro e ainda aproveitei e já passar a pagar a internet aqui já. É, foi pago. E tava pensando em passar lá pra ver desse... É... Eu tenho que fazer a transferência da moto, né? Daí eu tinha que passar lá pra ver o que eu ia fazer, se eu ia transferir. Mas só que já tá meio tarde, como eu acordei tarde, entendeu? Não sei se eu passo lá agora ou se eu vou lá buscar, comprar o pisca do carro, entendeu? Acho que eu vou lá comprar o pisca do carro e amanhã eu vejo esse negócio da transferência sozinho, entendeu? Beleza galera? Daqui a pouco eu já volto com vocês. Então galera, acabei de passar aqui e já comprei o pisca do carro e também comprei um friso que quebrou também ali na lateral. Daí eu vim comprar aqui agora. Daí galera, eu tô indo pra casa agora, eu encontro vocês lá e o dia tá sendo foda hoje, hein? Que eu vi que quebrou bastante ali do lado e saiu bem, descentrou bastante ali o paralama da frente, sabe? Foda. Ah, beleza galera. Enquanto vocês vão em casa e daqui a pouco tamo aí. Então galera, acabei de voltar aqui em casa. Como vocês podem ver, já tá começando a escurecer e eu já arrumei a lateral um pouco do meu carro. Agora só falta mandar fazer a chapeação, né? Galera, já comprei o pisca e já comprei a moldurinha. Agora só falta mandar fazer a chapeação dele. Foda, né? Então galera, acabei de chegar aqui no meu quarto e hoje o dia foi bem estressante. Doeu muito minha perna porque ficando andando pra cá, fiz essas corridinhas, tá doendo muito a minha perna. Ainda mais por causa da talha, entendeu? Então galera, vou ficando por aqui. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Um a oitocentos inscritos, hein? Vou fazer uma surpresinha pra vocês quando chegar aos oitocentos inscritos, hein? Vai ser uma coisa bem legal. Então já não se esquece de se inscrever aqui embaixo e compartilhar pros amigos. Eu sei que foi um dia meio chato, mas foi meio que correria hoje, entendeu? Como vocês puderam ver, até meu carro tá batido e tudo mais. Beleza, galera? Então, falou e... Fui! 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 Obrigado.